Olá, aluno! O tema da nossa videoaula de hoje é apoio da TIC no ensino presencial. Como podemos disponibilizar material didático no ensino presencial? Nos dias atuais, a sociedade observa o surgimento acelerado e contínuo de novas TICs. As iniciativas anteriores, baseadas nas tecnologias do rádio ou da televisão, já buscavam interação com os alunos, por meio do envio de material didático, recebimento de exercícios, interação via correio e telefone. A nova promessa das TICs reside exatamente em prover mecanismos de intensa interação, professor e aluno, e aluno-aluno. As novas ferramentas de controle para o professor são essenciais para o uso das TICs. Sobre a produção do material pedagógico, para Santos e Zanetti, 2010, a produção do material didático exige um repensar pedagógico, incluindo a criação de estratégias didático-pedagógicas para uma efetiva aprendizagem, em uma nova configuração, onde a mídia deve ser utilizada como apoio a um processo planejado com encontros presenciais ou não. Bom, falando sobre as TICs que podem ser utilizadas no apoio ao ensino presencial, selecionei várias. Vou iniciar a apresentação com o CD, que foi comercializado a partir de 1982, inicialmente para o mercado musical, e se tornou um dos mais populares meios de armazenamento digital de dados. Hoje, seu uso caiu com o advento do pendrive. Apesar dos alunos, o CD eu já cheguei a utilizar. Atualmente, eu não utilizo o CD. Por quê? Porque o CD já é uma TIC, é antiga. Hoje, eu o substituí pelo pendrive ou pelo Moodle, disponibilizando o material do aluno presencial pela plataforma Moodle. À frente, eu vou falar para vocês como é este processo. Bom, no início da década de 90, com o advento da internet, surgiu o Sites. É o endereço onde fica armazenado os dados e arquivos da organização ou a pessoa dona do site. Como vocês podem perceber, este é um exemplo de um site educacional. Muitos professores utilizam de sites para disponibilizar o material didático para o aluno. Em meio a essa evolução, em 1995, surgiu o DVD, com a capacidade de armazenamento maior para imagens e animações. O DVD também é uma TIC no qual eu quase não utilizo. Porque os DVDs, com o passar do tempo, eles podem se arranhar, eles podem até mesmo quebrar devido ao mau manuseio dele ou local onde você vai guardar ele. Em meio a todas essas tecnologias, destaca-se também o blog. Ele é um site cuja estrutura é simples, permite atualização rápida a partir de acréscimos do conteúdo, chamados artigos, no qual várias pessoas podem postar suas opiniões. O termo webblog foi criado em 1997. Tanto sites quanto blogs não são bicho de sete cabeças para que nós, professores, possamos produzir para nossos alunos. Atualmente, o Google permite que você crie blogs e sites sem saber programar, apenas com as ferramentas de arrastar e soltar. Tais ferramentas podem ser encontradas no Google www.google.com. Faça seu cadastro e após fazer seu login, você vai clicar em uma aba que aparecem os recursos do Google. Esses recursos são inúmeros. Aí você procure o site e o blog. Outra importante ferramenta para o uso de TIC no apoio do ensino presencial é o grupo de e-mail. Destaque-se o Google Groups e o Yahoo Groups. Esses grupos de e-mail são criados com o intuito de trocar informações de forma mais simples entre vários usuários. As várias empresas deste ramo começaram suas atividades no início de 2000. Para vocês terem ideia, eu tenho turmas que têm 40 alunos, no qual eles criam um grupo com o nome da sala e cadastram os 40 alunos. Quando você envia um e-mail para este grupo, este grupo permite que todos os 40 alunos cadastrados possam receber este e-mail. É muito mais simples para o professor enviar uma tarefa ou enviar um exercício ou slide para todos os alunos da turma com apenas um e-mail do que enviar para todos os 40 e-mails dos alunos. Sobre os dispositivos de armazenamento, destaca-se o pendrive. Ele é um dispositivo de armazenamento de dados digitais com alta taxa de transferência e capacidade de dados. Ele foi comercializado a partir do ano 2000. Muitos alunos utilizam o pendrive e muitos professores também utilizam o pendrive. Na minha opinião, o pendrive é muito bom desde que o professor mantenha o computador atualizado com antivírus, porque o pendrive é uma maneira no qual pode passar muitos vírus entre um computador e outro. Então, tome cuidado ao utilizar o pendrive em sala de aula, porque você pode infectar o seu computador. Um avanço muito grande na tecnologia de informação e comunicação, no apoio ao ensino presencial, são os sistemas acadêmicos. É um conjunto de programas ou aplicativos voltado para a educação. Diversas universidades e escolas gerenciam seus dados por meio de sistemas acadêmicos. No Brasil, o uso destes sistemas, com acesso pela internet, teve início por volta do ano 2000. Por meio do sistema acadêmico, é possível o aluno acompanhar a presença, acompanhar o tema da aula que foi lecionada. E muitos sistemas acadêmicos permitem com que os alunos baixem os slides e a matéria do professor. Bom, agora eu vou falar do Dropbox, SkyDrive e similares. É uma tecnologia de informação e comunicação que eu utilizo muito na orientação de TCC. Eles são aplicativos no qual guardam as informações nas nuvens. Como assim? Quando eu vou orientar algum aluno, antigamente ele me mandava pelo e-mail o seu arquivo de TCC. Eu fazia revisão e enviava novamente. Com o Dropbox, ele não envia mais o arquivo pelo e-mail. Ele envia o arquivo para o Dropbox. Logo, o Dropbox é um local onde esses dados ficam armazenados. O aluno, além de colocar o seu arquivo de TCC no Dropbox, ele pode colocar todas as referências bibliográficas. Ele pode colocar as entrevistas. Ele pode colocar todos os conteúdos em que o professor possa entrar no Dropbox e fazer essa interação. E ele sempre deixa o último arquivo atualizado. Então, sempre que eu entro no Dropbox, eu verifico qual é o último arquivo que o aluno atualizou e a data que ele atualizou. É uma ferramenta que eu uso muito e que eu acho essencial. Bom, diversas empresas iniciaram suas atividades nessa área também, utilizando o Dropbox em meados de 2000. Bom, e por último, vou falar sobre o ambiente de aprendizagem virtual, o nosso AVA. Atualmente, aqui no IFES, Campus Colatina, nós utilizamos o Moodle para disponibilizar material didático para nossos alunos. A partir dessa iniciativa, eu parei de utilizar CD, DVD, ocasionalmente eu utilizo o pendrive. E quando eu disponibilizo os materiais didáticos pelo Moodle, eu consegui identificar quais são os alunos que baixaram os exercícios. Antigamente, quando os alunos entregavam os exercícios, eu recebia por e-mail, por CD, por DVD ou pendrive. Agora, eu acesso o Moodle da instituição, baixo o exercício no meu computador, corrijo o exercício e coloco a nota no acadêmico. Então, o Moodle vai muito além do ensino à distância. O Moodle pode ser utilizado como uma ferramenta de apoio ao ensino presencial. Outra ferramenta muito importante também para comunicação e colaboração entre os professores e o aluno pode ser o Facebook. No Facebook, é possível você criar um grupo específico no Facebook, ao qual você cadastra todos os seus alunos. E por esse grupo, você pode trocar informações sobre a matéria, fazer discussões, já que o Facebook é utilizado em massa pelos alunos do século XXI e principalmente dos alunos que gostam muito de tecnologia. Chegamos ao final da nossa videoaula com o tema Apoio da TIC no Ensino Presencial. Espero que vocês possam estudar todas essas TICs no qual eu falei com vocês, possam testá-las e possam comentar nos fóruns para que a gente possa divulgar tais informações e cada vez aprender mais. Muito obrigado! Apoio da TIC no Ensino Presencial